Olha que coisa mais linda aqui em Holambra, gente. Impossível, não há nada. Tô aqui num viveiro de vendas de mudas e flores, aguardando atendimento do veterinário. Infelizmente, meu gato bebezão tá doente. Já chorei até não poder mais, mas... Seja feita a vontade de Deus verdadeiro, né? Vamos aguardar. Vamos confiar no melhor, né? Olha que delícia. Um salimento de comprade, tão bonito que é. Linda demais, né? Holambra. Interior de São Paulo. Tietinho de Campinas. Cheio de bico de papagaio, já pro Natal. Olha quanto lírio, tudo em botão amarilho. Olha que graça, gente. Lindo demais, né? Fazer decoração de Natal. Vale a pena vir aqui. Tá um perfume, mas tá um perfume maravilhoso. Olha que graça. Bom, eu amo flor até do mato, né? Só que as orquídeas são minha paixão. Vou mostrar ali as orquídeas pra vocês. Olha o antúrio, quase preto, gente. Coisa mais linda do mundo. Olha a cor desse antúrio. Nossa. Que deslumbre. Olha. Olha o hibisco. Nossa, dá pra ficar aqui o dia inteiro. Mostrando, né? Essas lindezas. Olha. Que graça, meu Deus. Muito lindas. As petônias. As aleias. Mini petônias. Mais bico de papagaio do grante. E as orquídeas estão pra lá. Vamos lá, dá uma olhadinha. Essa aqui é aquela orquídea chocolate. Olha. Tem um cheiro maravilhoso. As orquídeas, as vandas lá penduradas. Vamos lá olhar. Hum, isso daqui tem cheiro de infância. O pessoal antigamente chamava de... Como chama? Cravo de defunto. Eu sempre achei esquisito esse cravo de defunto. Uma flor tão linda. Uma flor tão linda. Olha o rabo de macaco. Logo eu vou fazer um vídeo sobre o rabo de macaco. Ah, esse aqui eu comprei, mas como eu moro em apartamento, acabou morrendo. Acho lindíssima. Maravilhosa. Ela é toda prateada. Vinca. Essa também é maravilhosa. Bem resistente. As hortências maravilhosas. Olha as cores. Olha as cores. Ah, ali tem rabo de rato, gente. Eu quero comprar um rabo de rato. Esse também dá uma florzinha, que é uma coisa de maravilhoso. Ah, não é. Não é rabo de rato. Beijinho. Tem gente que chama de Maria Sem Vergonha, mas eu não gosto. Chama de Maria Sem Vergonha, porque ela pega muito fácil. Eu aprendi quando era criança, que é beijinho. Então, eu prefiro esse nome. Hum? Chegamos nas orquíte. Não vai dar pra ver. Gente, olha as vandas. Meu Deus. Olha isso. Orquídea Wanda. A coisa mais linda. O que é mais lindo ainda é que ela... Ela... Também olha o preço. O preço é lindo também, viu, gente? Ó, não sei se dá pra ver. Cento e cinquenta e seis reais. Mas olha aqui, que coisa mais linda a raiz dela, né? E ela fica praticamente plantada no nada. vive de água só, porque... E adubar essas raízes, porque ela não cai em nada. Ela não tem nem vaso, ó. Olha essa cor. Dá vontade de fazer uma coleção, né? linda demais, gente. Linda demais, gente, do céu. Bom... Só queria mostrar isso pra vocês, porque como é lindo demais, então eu falei, ah, eu vou aproveitar. Vou aproveitar e vou mostrar a chuva de ouro. Olha que graça. Olha que graça. É que como tá no plástico, não dá pra ver direito. Catleias. Chuva de ouro. Olha. Coisa mais linda, gente. Olha. Tô aqui de azul. Mudada geneticamente, mas é linda. Bom... Aqui não tem coisa que não seja linda, não, gente. Tudo é lindo. Olha. Olha. Olha, só de vir passear já vale a pena. Mesmo que não vá comprar nada. Ah, esse lírio. Esse lírio. Eu amo de paixão. Fazer decoração com ele. Nossa, é muito lindo, gente. Dá até pra fazer buquê de noiva abraçada. Olha que coisa mais linda. E ele tem um perfume. Mas ele tem um perfume. Tem branco. E tem rosa. Calanchoe. Aqui a amarilha já tá aberta. Algumas. É isso. Deu pra ter uma ideia, né? Fiz um tourzinho por aqui. Pra vocês verem quanta coisa linda. Agora eu vou voltar lá pra... Pro consultório. Olha que coisa mais linda. Promoção. De 46,50 por 39. Olha que linda. Fala inox. Vendeu quase tudo já, ó. 40 reais. 39. Isso aqui também pra fazer buquê de noiva é tudo de bom. Lindo demais, né? É isso. Deixa eu voltar lá, gente. Beijo de luz pra todos. Tchau.